Eu não vou te superar, já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão, tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito, não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança, me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia, um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia, me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada, não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma bacada